Amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, vamos voltar ao ano de 1986. Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do nosso canal. Agora nós temos o nosso androide, o Homem Bionico. E por falar em Homem Bionico, você se lembra desse seriado? Era o Homem de 6 milhões de dólares, interpretado pelo ator e dublê Lee Majors. Você se lembra? 1986 foi um período marcado por acontecimentos que moldaram não apenas a história, mas também as nossas vidas cotidianas, de maneira que talvez só compreendamos plenamente agora, décadas depois. Lembro-me das manhãs frias de inverno, onde o vapor do nosso próprio respirar se transformava em nuvens flutuantes, enquanto esperávamos pelo ônibus escolar. Era uma época em que a inocência ainda nos envolvia, mas as sombras do mundo adulto começavam a se desdenhar lá no horizonte. No campo da música, 1986 foi um ano de transição, onde o pop dançante dos anos anteriores começava a ceder espaço para novos sons e estilos. Enquanto canções como o Papa Don Quint, da Madonna, e o Alka-Like and Victor, do The Bangles, ainda faziam sucesso, artistas como o Prince e Janet Jackson surgiam como uma energia renovada, redefinindo os limites que era considerado música pop. Mas foi também um ano de perdas e tragédias. O desastre do ônibus espacial Challenger chocou o mundo, lembrando-nos da fragilidade da vida humana e dos limites da exploração espacial. Foi um lembrete doloroso de que, mesmo em meio ao progresso e à inovação, estamos sempre sujeitos a falhas e tragédias. No cinema, 86 nos presenteou com filmes que se tornariam clássicos atemporais, como o filme de Guerra Platão e Curtindo a Vida Adoidado, que nos levaram a mundos de guerra e aventura, mas também nos lembravam da importância de aproveitar a vida ao máximo. E quem poderia esquecer da Copa do Mundo de 86, onde o talento incomparável de Diego Armando Maradona brilhava intensamente, cativando o mundo com sua genialidade nos gramados, fazendo a seleção argentina ser coroada ao êxito de campeã da Copa. Mas, acima de tudo, 86 foi um ano de crescimento e aprendizador, onde começamos a compreender que o mundo nem sempre é justo ou previsível, mas que podemos encontrar beleza e significado mesmo nas situações mais difíceis. É uma época que vive em nossas lembranças, lembrando-nos de como éramos felizes e como chegamos até aqui. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Renato e serei seu anfitrião nessa viagem como ao ano de 1986. Lembrando, é claro, que não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. E se o seu amigo ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva e considere se tornar membro do nosso canal. Assim você estará nos ajudando a desenvolver mais vídeos. O ano de 1986 foi um ano cheio de acontecimentos memoráveis, que ainda trazem alegria e nostalgia para muitas pessoas. Foi o ano em que a música estava no auge, a moda era colorida e animada, e a tecnologia estava em constante evolução. Uma das coisas mais memoráveis de 1986 foi a música. Este foi o ano em que músicas como The Final Countdown, do Euro, Take My Breath Away, do Berlim, e Leave No Una Prayer, do Bom de Ordem, dominaram as paradas musicais. As músicas foram tocadas em rádios e discotecas em todo o mundo, e as pessoas não conseguiam resistir à dança e cantar junto com elas. A moda era animada e colorida. As pessoas usavam roupas brilhantes, cabelos volumosos e acessórios exagerados. A moda era divertida e expressiva, e as pessoas se sentiam livres para experimentar novos estilos e tendências. Os principais carros brasileiros de 1986 eram o Chevrolet Monza, o Ford Escort, o Volkswagen Gol e o Fiat Uno. Com relação às motos, na Honda tínhamos a CG 125 já brilhando, vendendo muito, e a CB 400. Na Yamaha tínhamos a RDZ 135 e a RD 350. Com relação à economia, no dia 28 de fevereiro de 1986 era lançado o Plano Cruzado, um plano econômico que estabelece o congelamento de preços. A moeda brasileira passa a se chamar Cruzado, que equivale a mil cruzeiros. Foi nessa nossa geração que vimos o cometa Halley, o primeiro cometa a ser reconhecido como periódico. O ônibus espacial Challenger seria um dos primeiros observatórios do cometa a partir da órbita vasto-terrestre. A próxima aparição dele está prevista para o dia 28 de julho de 2061. No dia 4 de março de 1986, o programa Ebb foi ao ar pela primeira vez no SBT. No dia 26 de abril, a usina de Chernobyl na Ucrânia foi assolada por um dos piores desastres nucleares da história. Um reator explodiu e liberou uma imensa nuvem radioativa, contaminando pessoas, animais e o meio ambiente de uma vasta extensão. Foi também em 1986 que foi realizada a 13ª Copa do Mundo e contou com a participação de 24 países, divididos em seis grupos de quatro. A Argentina foi a grande campeã da Copa, comandada por Diego Armando Maradona. Comparado aos sucessos de 1985, o ano de 86 não foi um dos melhores já vistos no cinema. Entretanto, ele foi lançado no Brasil no dia 19 de dezembro, o clássico filme Curtindo a Vida do Idade. O filme traz a história de Ferris Piller, um garoto esperto e cheio de truques que decidiu tirar um dia de folga do colégio. E você, já teve uma ideia dessas quando você era mais novo? Pra tirar o seu dia de folga do colégio? Comente aí nos nossos comentários aí qual foi a sua experiência aí. Para aguentar o baque, Ford F-1000. Para aguentar o tranco, Ford F-1000. Para encarar a subida, Ford F-1000. Para atravessar o charco, Ford F-1000. Para viver a vida, Ford F-1000. Trabalho ou lazer não importa, Ford F-1000. Pensou picape, pensou fome. Ei, você come mocotó em baza? O que que você acha? Gente que come mocotó em baza, a gente conhece pelo mocotó. E você, come mocotó em baza? O que que você acha? Mocotó em baza é pura proteína. E agora vocês vão ver os carros que mais se destacaram no mercado brasileiro no ano de 1986. 1986. A gama Chevrolet Monza atendia a todas as necessidades dos brasileiros que quisessem um carro de médio porte. A GM disponibilizava para o mercado desde um hatch esportivo de duas portas, até um sedã de quatro portas com cândio automático, onde o consumidor poderia optar por gasolina ou álcool como combustível. O resultado prático dessa diversidade da linha Monza fez com que ele fechasse o ano de 86 como o carro mais vendido do mercado brasileiro, atingindo as 82 mil unidades comercializadas. Um resultado surpreendente para a época, principalmente por se tratar de um carro médio em que o preço não permitiu o acesso popular. Muitos acham que a transição do motor MD270 para o AP foi apenas marketing, mas os números não mentem. Houve uma mudança significativa no tempo de vida útil, agilidade e força. Em 1986, o Volkswagen Gol LS 1.6 ganhou mais um upgrade do motor. Foi a terceira atualização em apenas três anos. Agora ele tinha a potência de 81 cavalos, fazia de 0 a 100 em 14,2 segundos, com a velocidade final em torno de 161 km por hora. Em 1986, como o modelo 1987, o visual do Ford Escort passou por mudanças. Capul, grades, faróis, piscas e os para-choques receberam alterações. Além disso, o modelo passou a ser equipado apenas com motor 1.6 CHT e carroceria de duas portas. A versão XR3 também recebeu alterações nos para-choques, com o objetivo de proporcionar maior aerodinâmica ao esportivo. Dois anos após seu lançamento, o Fiat Uno ganha um novo motor 1.6, que trazia um ótimo desempenho se comparado com os motores menores. E assim como as demais versões, 1.6 poderia a partir de então ser abastecido também com álcool. Só no primeiro ano, o modelo vendeu cerca de 12.899 unidades, começando a mostrar que ele não tinha vindo para a brincadeira. 1986 também foi o ano que o Corcel despedia-se do mercado nacional, e com um grande estilo, com a série especial Astro. Na prática era uma versão GL nas cores, ouro quartzo e prata, basicamente com o mesmo acabamento interno do Ford Del Rey, equipado com motor CHT 1.6, na versão álcool, que empregava bons 71,6 cavalos. Em agosto de 1985, chegava aos concessionários Volkswagen como modelo 86 a Santana Quantum, nas versões CS e CG, com câmbio manual de 5 velocidades, o automático de 3 velocidades, e sempre com 4 portas. Agradecemos aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Se você ainda não curtiu, não esqueça de deixar seu like, e compartilhe também com seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal, e acione o sininho para receber novas notificações. E até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho